Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na Suécia. Ela chegou em Estocolmo para uma visita de trabalho com o objetivo de ampliar as relações bilaterais por meio da adoção de um novo plano de ação da parceria estratégica. Neste domingo, a presidenta deve ser recebida pelo rei da Suécia. O encontro está previsto para acontecer no Palácio Real de Estocolmo, residência oficial e o maior de todos os palácios reais do monarca sueco. Na segunda-feira, Dilma Rousseff vai se reunir com o primeiro-ministro sueco e visitar as instalações da empresa Saab, fabricante dos caças Gripen, adquiridos pelo Brasil. Ela deve participar ainda da reunião do Conselho Empresarial Brasil-Suécia e da abertura de um fórum empresarial. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti